Itajubá visto de cima sobrevoo as principais instituições de ensino de Itajubá no sul de Minas Gerais, Brasil. Dentre elas destacamos UNIFEI, Universidade Federal de Itajubá, FMIT, Faculdade de Medicina de Itajubá, FEPI, Centro Universitário de Itajubá, Faculdade Venceslau Brás, Enfermagem, e FACEM, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas Gerais. A Universidade Federal de Itajubá, UNIFEI, fundada em 1913 com o nome de Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, IEMI, por iniciativa pessoal de Teodomiro Carneiro Santiago e patrocínio de seu pai, Coronel João Carneiro Santiago Júnior, e que desejava organizar em sua cidade um estabelecimento para a formação de engenheiros mecânicos e eletricistas, onde o ensino fosse voltado para a realidade prática, e o ambiente de trabalho fosse tão aproximado quanto possível da vida real para evitar o choque experimentado pelo estudante quando deixava os bancos escolares para ingressar na vida profissional. A inauguração oficial do IEMI deu-se em 23 de novembro de 1913, em sessão solene com a presença do Presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca e do Vice-Presidente, Doutor Venceslau Brás Pereira Gomes. A escola foi federalizada em 1956, mas a denominação de Escola Federal de Engenharia de Itajubá, FEI só foi adotada em 1968. Em 1963, o curso foi desdobrado em dois independentes, um de engenheiros mecânicos e outro de engenheiros eletricistas. No início da década de 1960, avaliava-se que a escola de Itajubá tinha formado cerca de 40% do total de engenheiros dessas especialidades existentes no Brasil. Dando prosseguimento a uma política de expansão capaz de oferecer atendimento mais amplo e diversificado à demanda nacional e, sobretudo, regional de formação de profissionais da área tecnológica, a instituição partiu para a tentativa de se transformar em universidade especializada na área tecnológica, Unifei, modalidade acadêmica prevista na nova lei de diretrizes e base da Educação Nacional, LDB. Esta meta começou a se concretizar a partir de 1998 com a expansão dos cursos de graduação ao dar um salto de dois para nove cursos, através da aprovação de sete novos com a devida autorização do Conselho Nacional de Educação, CNE. Posteriormente, foram implantados mais dois novos cursos de graduação. A concretização do projeto de transformação em universidade deu-se em 24 de abril de 2002, através da sanção da Lei nº 10.435, pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A passagem da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, FEI à Universidade Federal de Itajubá, Unifei foi o legítimo reconhecimento do governo federal a uma instituição com até então 87 anos de relevantes serviços prestados à engenharia nacional, e que sempre lutou em prol do desenvolvimento sustentável da nação, e uma homenagem posto a Teodomiro Carneiro Santiago, cuja memória jamais esmaiçará do pensamento de todos os seus discípulos, símbolo de cidadão útil e exemplar aos pósteros que, como ele, creem na grandeza do Brasil. Atualmente a Unifei possui os seguintes cursos, Administração, Ciência da Computação, Ciências Atmosféricas, Ciências Biológicas e Licenciatura, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Hídrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica Aeronáutica, Engenharia Química, Física Bacharelado, Física Licenciatura, Matemática Bacharelado, Matemática Licenciatura, Química Bacharelado, Química Licenciatura e Sistemas de Informação. A Faculdade de Medicina de Itajubá, FIT, é uma faculdade privada localizada no município de Itajubá, Minas Gerais. Fundada em 10 de abril de 1968 pelo médico doutor Rosenburgo Romano, a FIT possuía desde 1972 como mantenedora à Associação de Integração Social de Itajubá, AISI. No ano de 2018 o Grupo NRE Educacional compra uma porcentagem da instituição e a mantenedora passa a ser o Centro de Ciências em Saúde de Itajubá, CCSI. O terreno onde hoje é o campus da faculdade, foi doado pela senhora Sinha Moreira e pelo senhor Luiz Carlos Carneiro, de Santa Rita do Sapucaí que eram donos de grande loteamento no local e este último, dono da agência de veículos onde hoje é a Itavel. O prédio da faculdade foi inaugurado em 1972 e todo o bairro à sua volta acabou sendo denominado Medicina. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima. A FEP, Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá foi criada por meio da Lei Estadual Estadual 3009, de 17 de dezembro de 1963, instituída com personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, pelo Decreto Estadual nº 9016, de 22 de novembro de 1965, como resultado de uma estratégia governamental para interiorizar o ensino superior. Ainda em 1965, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itajubá, que abrigou os cursos de licenciatura plena em Letras, História, Matemática, Pedagogia e Licenciatura Curta em Ciências e em Estudos Sociais. Já em 1973 houve a criação da Faculdade de Engenharia Civil de Itajubá, que alavancou o curso de Engenharia Civil. Em 2001 houve a unificação das faculdades e com a ação do Governo do Estado de Minas Gerais, pelo Decreto nº 41.595, foi credenciado o Centro Universitário de Itajubá. O Centro Universitário com visão no Projeto de Desenvolvimento Institucional e regulamentado pelo Ministério da Educação, MEC, atualmente, possui 18 cursos de graduação. A FEP tem personalidade jurídica de direito privado, comunitária e sem fins lucrativos e é a mantenedora do Centro Universitário de Itajubá. Na FEP atualmente temos os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação, Ciências Biológicas, Direito, Engenharia de Produção, Educação Física, Letras Português e Espanhol, Automação Industrial, Fabricação Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Letras Português e Inglês, Psicologia e Letras. Foi na década de 50, que Itajubá se viu enriquecida com a fundação da Escola de Enfermagem Wenceslau Brás. Sua história envolveu sonhos e ideais, lutas e conquistas. E é um pouco dessa história que agora vamos conhecer. Surgiu esta escola do idealismo de três enfermeiras da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, Ir Celeste Silveira, Ir Estela Carvalhal e Ir Zenay de Nogueira Leite. De uma conversa informal entre as três, sobre a necessidade de preparação de pessoal para o cuidado dos doentes, surgiu, de Ir Zenay de Nogueira Leite, a ideia de uma escola de enfermagem em Itajubá. Em 9 de janeiro de 1954 foi criada a Escola de Enfermagem sob a direção da Santa Casa. Nesse mesmo dia, a Provedoria da Santa Casa confia à Congregação das Irmãs da Providência de Guépe a direção técnico-pedagógica da escola. Uma religiosa desta congregação, Madre Maria Ange, assume a tarefa de ajudar a concretizar o sonho, criar uma escola de enfermagem em Itajubá. A nova missão, aceita com entusiasmo, alegria e coragem, foi um verdadeiro desafio, especialmente diante do preconceito então reinante contra a profissão de enfermeira. O vice-provedor da Santa Casa, Sr. Jaime Wood, propôs que se desse à escola o nome de Wenceslau Braz, como homenagem ao provedor da Santa Casa, Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes. Inaugurasse, no dia 6 de março de 1955, a Escola de Enfermagem de Itajubá. A FWB é um estabelecimento, privado de ensino superior, criado por ato da mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, em 1954, tendo conseguido em dezembro desse mesmo ano, autorização para funcionamento iniciando o curso de graduação em enfermagem em março de 1955. Em 18 de dezembro de 1956, obteve o devido e esperado reconhecimento pelo DEC 40.572, assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Em agosto de 1959, o Conselho da Santa Casa decidiu entregar a escola à Congregação das Irmãs da Providência de Gepke, na condição de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sociedade religiosa, moral e científica, hoje Associação de Educação, Saúde e Cultura, ASC, com sede e foram em Itajubá, MG, a assumiu e mantém. A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas, FACEM, originou-se da Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas, que foi criada em 25 de março de 1965, pela Sociedade Colégio de Itajubá para ministrar o curso de Ciências Econômicas. Em 1968, pelo advento de problemas internos, a Sociedade Colégio de Itajubá transferiu a manutenção da FACEM para a Prefeitura Municipal de Itajubá, o que perdurou até 1970. Em 1971, a Prefeitura Municipal de Itajubá, a fim de viabilizar o reconhecimento do curso de Ciências Econômicas pelo MEC, transferiu a FACEM para a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, Senec. Ocorrido o reconhecimento do curso de Ciências Econômicas, em meados de 1971, a Senec houve por bem não se interessar pela continuação da manutenção da FACEM, o que provocou, em 1971, a fundação do SEREC, Centro Regional de Cultura por um grupo de professores, a fim de assumir a gerência e a manutenção da faculdade. A FACEM já formou cerca de 2.300 economistas, contadores e administradores. A entidade destaca-se também pela dedicação e esforços na execução de sua linha de pesquisa, que procura atender aos anseios e necessidades da sociedade. Atualmente a FACEM oferece quatro cursos de graduação, administração, ciências contábeis, ciências econômicas e direito. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima.